Pois é, 12 horas e 18 minutos, prepara a sacola, bota os trocadinhos no bolso aí, porque é hora de ir pra feira. O SBN meio-dia antecipa as informações pra você não ser pego aí de surpresa amanhã. Márcia, pro dinheiro dar, qual é a sua tática pra conseguir fazer as feiras toda semana? Ah, é procurar promoção. Pra promoção a gente compra, né? E você que vem aqui todo sábado, tem percebido que os preços tem aumentado ou tem diminuído? Ah, aumentou demais, as coisas só estão aumentando. A feira de sábado de Teixeira de Freitas é o ponto certo de moradores que procuram produtos frescos, naturais e baratos. A opinião de muitos deles é a mesma de Márcia, os preços estão salgados. Mas há quem acredite que comprar no Mercadão ainda seja a melhor opção. José Carlos vai à feira todos os sábados e já sabe em quais barracas vai encontrar os alimentos que precisa. O básico, né? Requeijão, eu compro feijão, eu compro aipim, essas coisinhas básicas que sempre tem, que produz na região aqui e que a gente acha com preço mais acessível, com preço melhor, entendeu? Então, pra mim é uma questão de opção. Sempre que eu venho aqui, eu conto tudo que eu quero, né? Com mais facilidade, tudo muito fácil de comprar, em grande quantidade. Dentre os produtos mais procurados pelo consumidor, encontramos o feijão carioquinha por R$ 2,00 o litro, a farinha por R$ 1,50 e a mandioca a partir de R$ 2,00 o quilo. A abóbora varia de acordo com o tamanho, tem de R$ 1,00, R$ 2,00 e até R$ 3,00. O maço do tempero verde também muda de preço de acordo com a quantidade e a banca, podendo sair entre R$ 1,00 e R$ 2,00. Com uma barraca bem variada, Gil da Verdura alerta que alguns itens estão mais caros por causa da safra. Agora tá em falta, aí ela sobe de preço, a profunda fica grande e sobe de preço. Mais breve, eu acho que bem provável que vai baixar rapidinho. Agora no momento mais barato tá sendo a fruta, principalmente o limão, a banana, a banana prata, né, que a da terra agora tá em falta, tá cara. Os amantes de peixes e frutos do mar podem aproveitar para investir em camarão VG a R$ 40,00 o quilo, filé de camarão por R$ 20,00 o quilo e até ostras por R$ 4,00 a dúzia. O Guayamum, sucesso gastronômico da cidade, também pode ser comprado na feira para consumir em casa. E os valores oscilam entre 5 e 8 unidades por R$ 10,00 e até R$ 6,00 por unidade se ele for maior. Os produtos frescos e de melhor qualidade, principalmente os derivados do leite, como queijo, requeijão e manteiga da roça, são os mais disputados pelo consumidor. Quem quiser garantir os itens com um bom preço, tem que pular da cama e vir para a feira bem cedinho. João Ferreira participa da feira há 40 anos e percebe que o movimento caiu um pouco com a crise. Tá devagar, minha filha, mas a gente tá vendendo um pouco, né, porque hoje, no princípio de mês, sempre a gente tá sem dinheiro, né, o povo tá sem dinheiro, mas tá levando.